A Paróquia do Bom Sucesso foi a primeira da Diocese de Cajazeiras e a segunda da Província Eclesiástica da Paraíba. Foi aqui que iniciou-se a devoção à Nossa Senhora do Rosário, com a padroeira do município. A edificação do templo aconteceu em 1721 e possui estilo barroco. Em 1895, o senhor Manuel Antônio de Maria Cachoeira, em meio à escravidão da época, instituiu a Irmandade do Rosário aqui na cidade de Pombal. A Irmandade completa este ano 119 anos de existência. José Maria era um escravo alforreado, chamado escravo branco, nunca casou, e lutou pela chegada da oficialização da Irmandade do Rosário em Pombal, trazendo a missiva de Dom Tiago Esberardi para a criação da Irmandade. E uma vez com a criação da Irmandade, foi instituída oficialmente a festa da Nossa Senhora do Rosário, que já era elemento básico do negro, do afrodescendente, que por aqui vivia. O piso é todo feito de tijolos. O altar possui imagens esculpidas na madeira e banhadas em folha de ouro. A estrutura nos remota as clássicas igrejas da época do Brasil Colônia. A festa do Rosário é um dos eventos mais importantes do Estado e faz parte do calendário cultural da Paraíba. José Filho para a Rede Vida de Televisão